O bate-papo agora é com a Babi Hedler, ela que é CEO da Maeté, que é uma holding que... Com várias iniciativas ligadas à cannabis. Então a Maeté, ela tem o foco de trabalhar em tudo que traga qualidade e sustentabilidade na cannabis. A gente tem uma holding médica, a gente tem uma holding de food, uma holding de têxtil, uma holding de cosméticos e temos também pontos de venda e a parte comercial e logística. Então a gente tentou integrar, vimos todo o potencial da planta e tentamos trabalhar na horizontalidade da planta, né? Aproveitar todos os benefícios dela. Várias frentes, né? Até porque a planta é 100% aproveitável. É isso, essa foi a nossa ideia quando a gente constituiu a Maeté, né? Por que usar somente a folha ou somente o caule se a gente pode usar ela como um todo? E o nosso foco agora está muito forte na área médica. Nós criamos a holding que chama CB Doctor Infinity, que a gente decidiu trazer a educação médica para os médicos brasileiros, né? Não adianta termos... podermos ter o acesso ao óleo se o médico não sabe prescrever e o paciente tem buscado mais médicos que prescrevam. Então a gente desenvolveu um curso de educação e saúde compartilhada com vários médicos de diversas modalidades. Temos psiquiatra, cardiologista, nutrólogos. Então cada médico está trazendo o seu conhecimento. Todos são prescritores de cannabis já no Brasil. E aí a partir disso nós construímos um curso EAD. Temos vários módulos que terão lives, terão masterclasses. E a gente está trazendo também um programa de mentoria, que é para aquele médico que quer ter um acompanhamento mais próximo, que possa, ao longo de sua jornada, ter alguém com quem ele possa ter uma referência para prescrever a cannabis. E com o fim disso a gente tem a clínica CB Doctors. Temos uma clínica já em Ribeirão Preto, com o doutor Pedro Melo. E temos uma clínica prevista para abertura em João Pessoa, até o final deste ano. E com o doutor Wilson Lessa, que será o coordenador dessa clínica. E a ideia é exatamente essa, ter um ponto onde o paciente possa ir conversar pessoalmente com o médico. Esse corpo a corpo é fundamental, né? Porque ainda é muita desinformação. Inclusive também ter esse acompanhamento do paciente, não só prescrever. Então a gente também, além disso, a gente tem um sistema com outros profissionais da área da saúde, farmacêuticos, enfermeiros, para dar assistência ao paciente após a consulta. Porque a gente sabe que a agenda de um médico é muito cheia. E o médico, às vezes, não consegue sanar todas as dúvidas do paciente. Então nós temos farmacêuticos, toda clínica tem uma equipe multidisciplinar, que vai dar essa consultoria para o paciente direta. E um sistema realmente de pós-consulta, para acompanhar o desempenho dos olhos, do tratamento em cada ser humano. E essa capacitação médica é fundamental, né? Tem outras pós-graduações, enfim, espiralho, nileia. Mas quanto mais cursos, né? Formação continuada, é essencial. É. E a gente do grupo da CB Doctor Infinity, o nome Infinity foi escolhido porque a ideia é levar ao infinito. A gente não se vê como concorrente de nenhum curso, mas sim como parceiros. Então a gente busca, assim, ah, de repente tem um módulo que não existe no nosso curso, como a gente pode interagir com outros cursos, outros profissionais. Então a gente está realmente, a construção do conhecimento e trazer um conhecimento que não vai terminar nunca. A educação, ela é contínua, né? Então a gente enxerga, assim, hoje estamos com módulos, ano que vem vamos ter mais e assim vai, a ideia é crescer realmente em termos de educação. Mesmo porque a ciência não para, né? Enquanto a gente dorme, os cientistas estão estudando, estão descobrindo e é isso, a gente tem que proliferar esse conhecimento. Isso aí, isso aí, Manu. Muito legal. Parabéns, Babi, você é inspiração para as mulheres nesse mundo canábico. Obrigada, Manu, pela oportunidade, pelo convite mais uma vez.